Música Hoje a gente está aqui para dividir experiências e contar histórias. Imagine o quanto de histórias cada um tem e que vivenciou este ano, quem veio pela primeira vez e que vivenciou outros anos. Estudar vale a pena é uma ação baseada em experiências. Nós vamos lá para a escola contar das nossas experiências e das nossas trajetórias e dividimos isso com os jovens. E eles acabam também falando das experiências deles. Quando vamos para a sala de aula, a gente sempre espera que o nosso conteúdo, a nossa trajetória possa impactar positivamente esses jovens. O estar na escola pode ter sido positivo ou não, mas é impossível voltar para casa da mesma maneira. Nós somos muitos e temos muito mais histórias do que o número de pessoas que estão nessa sala. Então como é que a gente faz para se apropriar de todas essas histórias, escutá-las com qualidade, contá-las com qualidade e compartilhar e aprender com elas. Quem me garantir que se fechar o olho não vai continuar dormindo, pode fechar o olho. Lembrem um pouquinho no dia que vocês tomaram a decisão de ser voluntários. Qual foi a minha relação com os jovens? O que aconteceu nessa interação? Quando eu contei a minha história, como que eu percebi o que aconteceu comigo? O que eu escutei deles? Qual é a história relacionada à ação de voluntariado de vocês, que é importante para vocês e que vocês querem compartilhar aqui e agora? Todos vocês têm uma prancheta com uma folha e uma caneta na mão. Eu gosto muito dessa folha porque o que tem aqui? É a famosa página em branco. Ela está desse jeito porque é aqui que, na verdade, vocês vão fazer o primeiro exercício de colocar essa história no papel. Escrevam as histórias e daí a gente segue para os grupos, para as salas, cada um com a sua cor. Nós vamos ter um momento agora que é o momento de escutar as histórias que vocês escreveram. O fato é que, por mais que o voluntário seja muito experiente, cada ida a uma escola é uma nova aventura. Ele reforçou em mim o espírito do Estudar Vale a Pena e, ao conhecê-lo e conversarmos, senti também que eles tinham heróis que lutam em silêncio tentando mudar a situação das pessoas em escalas imensas. Ninguém nunca vai roubar o meu sonho. Ela tinha acabado de ter um filho, engravidado aos 14 anos. Como um jovem morando e estudando no Capão Redondo, poderia conseguir um emprego numa empresa tão conceituada. Um relato de um menino de 15 anos que se chamava Danilo, que se descobriu homossexual e, na hora do intervalo, ele veio conversar comigo. E aí eu comecei a me lembrar quando eu estava no lugar deles. Depois, o segundo momento, a gente vai decidir uma história para gravar e também o grupo todo vai colaborar para construir essa história gravada. Lá em cima vocês contaram as histórias, escutaram várias histórias, compartilharam, trouxeram as suas histórias e colocaram as suas histórias a serviço de tantas outras histórias que estão já construídas e tantas outras histórias que a gente pode construir. Todas as vezes, e todo final de ano, eu me pergunto, está fazendo sentido? E eu só quero terminar dizendo que ainda faz muito sentido eu estar nessa ação, me dedicando a esta ação, e que são vocês, que são os nossos termômetros, não só o meu termômetro, do Instituto, da minha equipe que está dedicada. São vocês que nos dão sentido para isto. Porque como a gente não consegue estar em todas as escolas, em todas as salas, são vocês que estão lá, são vocês que nos contam. E são as histórias de vocês que nos alimentam. Mesmo sendo tímido, eu sempre quis participar de ensinar pessoas, ajudar o próximo, e isso dar vale a pena proporcionar isso para muita gente. Saindo da sala de aula, você leva aquilo para a tua vida corporativa, para a tua vida pessoal. Fez com que a gente ganhe muito mais jogo de cintura, a gente seja muito mais rápido na forma de pensar, na forma de prender a atenção das pessoas. Fica aquela corrente do bem, sabe? Vamos, que é legal, vamos porque você aprende, porque você dá, você recebe. É muito interessante, é muito bom, assim, te engrandece muito. Eu só tenho a agradecer ao Instituto pelo fato, assim, de me ajudar a ser uma pessoa melhor. É uma ação muito gratificante, é muito legal participar. A sensação que eu tenho é que quanto mais você participa, mais você quer participar e mais você se interessa.